Eu sou Edis Grama, e esse ao meu lado é Danilo Gentili. E nós vamos agora, nesse momento... Ô, velho! Você já é foda, só porque puxou a saída da esquerda aí. Se você não for da esquerda e maconheiro, aí você não faz sucesso porque é da esquerda. Maria Bethânia, você poderia falar um pouco sobre a Terra Plana? Quem me falou nesse lugar Que ele é plana, não vai rolar. Vamos a mais uma Tiago Leifert nesse momento fazendo o quê, querido Odinete? Convidando alguém para um esquema de pirâmide. E aí, Casimiro? Brabo, tá? Pica. Quer ganhar dinheiro fácil? Foda. Um esquema, olha aí, de pirâmide. Brabo, tá? E olha o Flamengo. Você torce o Botafogo do Rio? Você é Mitutadeus Schmidt? Mas com certeza, rapaz. Eu e Mitutadeus Schmidt, sim. E sabe o que isso quer dizer? O quê? Não fazia nada não, rapaz.